Estou aqui para dar uma dica muito importante, muito legal, que faz parte da nossa dança, do nosso desenvolvimento. E o que é? Você já ouviu falar em twist? Twist é uma dança um pouquinho antiga, que é mais ou menos assim. Viram o que é o twist? O twist é aquele deslize que o pezinho dá no chão, para que você não deixe a sua dança quadrada. O que é a dança quadrada? A dança quadrada é quando a dama ou o cavaleiro não conseguem deslizar no chão. Eles deixam o pé chapado no chão. Por exemplo, vai fazer o passo número 2. Olha como fica o passo número 2, quando a pessoa não desliza o pé. Fica melhor, né? Quando desliza, ele fica um pouco melhor. Ele flui, o movimento desliza, ele não fica trancado, ele não fica chapado. É óbvio que essa dica não serve somente para o pagode, serve para outros gêneros também. Então, quando você usa o twist na hora de dançar, a dança flui. A dança, ela continua a circular. Ela não fica travada, chapada, como muitos dizem. Então, experimenta. Continue ou comece a usar o twist na sua dança. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. E, se você já usa e não tinha se dado conta, comece a observar onde que o seu pezinho desliza no chão. É ele que vai deixar a sua dança mais circular e muito mais harmoniosa. Tá bom? Tchau, tchau.